Obrigado, Ana e Dagoberto Oliveira. Jorge Ueno, boa noite, está dizendo que estava com saudade do TV Cabreúva, muito obrigado. Vera Pereira Dias, boa noite Cabreúva, ela está em Itaien, na Bahia. Tem aqui também Selma Silva, Rosana Pereira e Fernanda Arruda. O Jorge, quando possível, acompanha tudo o que acontece em Cabreúva. Abraços, ele que está no Japão, muito obrigado pela sua audiência, fico muito feliz aí. E agora sim, vamos falar sobre a volta às aulas aqui na cidade de Cabreúva. O Ronaldo Caraciolo fez uma matéria muito bacana, uma matéria emocionante, com a família Zaki, que tem o nome da avenida, e uma escola aqui no bairro do Caim, na cidade de Cabreúva. Vamos acompanhar essa reportagem, que está muito bonita, espero que vocês gostem. 9 de agosto, o time da TV Cabreúva acompanha a volta às aulas na rede municipal de nossa cidade. Vamos aproveitar e contar um pouco sobre a história de Tereza Espina Zaki e João Zaki, prefeito e primeira-dama que dão o nome à avenida e à escola municipal. Estava aqui na escola, que foi a construção, não foi que o meu pai, mas meu pai foi prefeito, tem essa rodovia com o nome do meu pai. O João Zaki e a Tereza Espina Zaki. Tereza foi uma mãe de sete filhos. Sete filhos, era dona de casa, no tempo mais difícil, né? Que nem, no tempo dela, acho que nem água tinha em casa. Foi a primeira-dama de Cabreúva também. Sim, foi, graças. E como é que vocês se sentem tendo uma escola com o nome da mãe de vocês? Muito feliz. Que orgulho saber que vocês estão prestigiando esse momento da volta às aulas, né? João Zaki foi meu pai, foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito de Cabreúva. É essa estrada aqui que pega do Pinhal até o Bonfim, tem o nome dele. Para mim, a Tereza foi uma santa, não uma mãe. Ela foi uma pessoa muito boa. E como é que vocês se sentem vendo essa escola com o nome da mãe de vocês? Que abriga tantas crianças e é tão importante para a cidade. Muito feliz, muito gratificante. Orgulhosa, né gente? Com orgulho, né? Pena que ela não está aqui para dentro. E vocês ficam muito contentes de saber que a rodovia tem o nome do pai de vocês e a escola aqui? Sim, muito. Você que está em casa, tem receio de trazer teu filho à volta às aulas? Eu estou aqui com uma mãe que está trazendo essa princesa aqui na volta às aulas. Qual o seu nome e qual a sua idade? Eu sou a Lorena, tenho 8 anos. Você está muito ansiosa para começar as aulas e ver teus amigos de novo? Claro que estou, estou muito feliz. Mesmo que não tenha todos os meus amigos em aula, mas eu sei que ainda vou matar muita saudade dos meus amigos ainda. Olha que legal, eu vou falar com a mãe da Lorena que vai contar um pouquinho sobre essa expectativa e se você realmente está confiando que o time vai cuidar da sua filha com todos os protocolos. É, por tudo que a gente viu nas lives, com todas as orientações que estão passando, eu acredito que sim, que vai ter todos os protocolos para dar assistência aos nossos filhos. E eu estou bem confiante que vai ser muito bom e que Deus vai abençoar muito. Todas as crianças, professores, todos os trabalhadores. E como é que foi estar com essa galerinha aí durante quase 15 meses, aprendendo em casa, aulas online? Como é que foi esse desafio para uma mãe? Foi desafiador sim, porque nem sempre a criança fica com a mãe ali numa boa, né? Mas a gente tentou. Ela foi bem, super bem, a gente mandou todas as lições. Graças a Deus ela se desempenhou bem. Mas é complicado, porque a gente não é professora, né? Às vezes perde paciência. É verdade, é complicado. Mas graças a Deus é tudo certo. Escola Municipal Tereza Espina, Zaque, volta às aulas. Eu estou aqui com a professora Mônica. Mônica, como é que foi esse reencontro com a galerinha? Como é que foi esse primeiro dia na parte da manhã? Foi muito emocionante, porque após um ano e meio de ensino remoto, todas as dificuldades que esse ensino nos trouxe, reencontrar com os alunos foi a nossa maior expectativa, né? E você deve ter acompanhado eles desde pequenininho aí. São alunos, mudam demais? Exatamente. Eu leciono aqui nessa escola há quase 15 anos no mesmo lugar, então eu conheço eles desde bebês. E assim, vê-los bem, eu até estranhei, eles cresceram, eles estão diferentes, eles estão alegres. Isso que é importante na educação. A gente espera que os pais cumpram com o protocolo, que a gente volte devagar e que a gente tome todo o cuidado para que, se Deus quiser, em setembro, outubro, todos estejam aqui. E essa galerinha que veio aqui, gostaram do primeiro dia? Sim, gostaram muito. Todo mundo usando máscara, passando álcool em gel. Estava com saudade da turma? Sim. E você trouxe o seu cachorro para cá também? É seu esse cachorro? É, é meu. Ele vem te acompanhando todo dia? É, ele me acompanha toda hora. Legal. É mais um aluno. É mais um aluno. Então, assim, hoje a volta às aulas, então uma rotina nova com os professores tendo todos os cuidados, os alunos também com todos os cuidados. A gente acompanhou toda a parte de embarque dos alunos aí voltando para casa e agradecer por esse momento e por essa dedicação. Por nossa dedicação, né? A escola, todos nós trabalhamos juntos, né? E isso é importante para o nosso retorno. É isso aí. Agora a gente vai acompanhar como é que está sendo a rotina da segunda turma entrando na parte da tarde. A gente queria te agradecer, viu, Mônica, pela atenção e boa sorte para vocês. Obrigada. Olha só, você que está acompanhando a volta às aulas, a gente está aqui com uma mãe que está trazendo a filhinha ali, está tirando a temperatura. E há muita expectativa. Existe todo um protocolo, né? A gente vai entrar aqui também, vai tirar a nossa temperatura. Olha, 35 minutos. Posso entrar? Pode entrar. A senhora trabalha há muito tempo aqui nessa escola? 37 anos. 37 anos? Sim. Estava com muita expectativa para a volta às aulas? Muito, muito, muito mesmo. Muito. Então vou deixar a senhora trabalhar aqui, vou pedir para a gente ir acompanhando as crianças nessa volta à aula. Uma expectativa muito grande, as pessoas se reencontrando, a vida voltando ao normal. Olha um pai ali, ó. Quer falar com a gente aqui? Vem aqui. Como é que está sendo trazer o filho para a escola depois de tanto tempo? Ah, é muito emocionante, viu? Muito bom. Estava sendo muito esperado e é muito gostoso. Secretária, muita ansiedade de ver isso aqui sendo movimentado de novo e trazendo um pouco de vida para essa escola. Sim, agora é vida, né? Escola viva. Você vê ali a lanchonete, as crianças já correndo, daqui a pouco estão chegando os ônibus aqui. Olha que estrutura espetacular. Olha, e como é que está sendo esse desafio para toda a sua equipe? Olha, é um desafio, bastante trabalho, mas muita gratificação, é um desafio prazeroso, porque a gente viu que as equipes escolares não mediram esforços para tornar isso viável e para tornar esse dia memorável na nossa história. As nossas equipes das escolas se prepararam, prepararam os ambientes para tornar assim um ambiente acolhedor para nossos alunos. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, os protocolos sanitários. Hoje estamos retornando com alunos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. e nós dividimos as salas, as equipes, em duas turmas, turma A e turma B. Turma A vem em um dia, turma B no outro, então 50% hoje, 50% amanhã e assim sucessivamente. Para você que tem medo da diretora e da coordenadora, estou com as duas aqui para ver como é que está sendo esse retorno tão esperado das altas aulas, né diretora Renata? Isso aí, é uma satisfação receber os alunos, este momento é histórico e nós preparamos a escola, estruturamos tudo para atender dentro do protocolo sanitário com toda a segurança. Ela está fazendo de tudo, vieram ontem no domingo pintar a escola, estão fazendo de tudo para que os alunos se sintam realmente em casa com todo o conforto, né? Sim, exatamente, eu tenho muito amor por esta escola, pela educação e nós todos da equipe trabalhamos aqui pensando no bem-estar das crianças com muito compromisso, muita ética e muita dedicação, com toda certeza. A coordenadora Mônica, que também está muito ansiosa por esse momento, né? Sim, nem dormi a noite pensando na melhor forma de acolher os alunos e de poder proporcionar para eles, né, tudo que eles têm direito e que eles precisam nesse momento, depois de tanto tempo em casa. Olha só, depois de muito tempo, as crianças voltando para a sala de aula, muita expectativa, professora? Muita expectativa, ansiedade, mas a gente está confiante que vai dar tudo certo. Olha só, as crianças estão sentando bem distantes umas às outras, todos os cuidados estão sendo tomados, janelas estão abertas. Olha só, para você que está vendo toda essa movimentação das crianças, a gente não pode esquecer de pessoas tão importantes como essas meninas que são responsáveis pela limpeza. Como é que está sendo fazer essa faxina, tentar deixar o ambiente mais seguro? Está sendo um desafio muito grande para vocês? Um pouco, para receber os meninos, né? A gente ficou até emocionado hoje, né, de ver, mas a gente tem trabalhado bastante. E mais uma vez eu queria agradecer em nome de todo o time da TV Cabriuva e você está abrindo esse espaço para a gente mostrar. A gente trouxe os filhos da Tereza aqui para poder ver o espaço e agradecer e desejar toda a sorte nesse retorno às aulas. Que agradeço a visita de vocês e quero aproveitar para agradecer e homenagear a equipe desta escola, que esteve focada em planejar, focada em atender o aluno na melhor maneira, para desenvolver a sua aprendizagem e também agradecer a secretaria por estar apoiando neste momento tão importante. Como é que foi o dia da volta às aulas? Você gostou? Dez. Quantos anos você tem? Oito. Oito anos? E você, quantos anos você tem? Dez. Dez? Nove. Nove? E você, quantos anos você tem? Oito. Vocês gostaram de voltar às aulas? Dez. Então tá bom. Legal. E como é que está sendo essa volta às aulas? Ah, está sendo complicado, mas a gente vai conseguir. O que você está fazendo? Você está medindo a temperatura? Está passando álcool em gel? Eles medem a temperatura na escola. Daí na saída a gente só passa álcool em gel. Perfeito. Então vou deixar você trabalhar aqui. Tchau para vocês. Tchau. TV Cabreúva Notícias ao vivo. Hoje eu fui junto com o Ronaldo para a gravação dessa matéria e pudemos constatar que as crianças de Cabreúva estão seguras na escola. Mara Salviano, muito obrigado. Amanda Eide tem aqui a Val Santos e o prefeito Antônio Carlos Mangini. Quero parabenizar a toda a equipe e empenho dos profissionais de educação. Nossa secretária Maria Zilda Cesarotto e sua equipe, Lourdes Pitty e Jorge Ueno também. Muito obrigado a todos que participam do TV Cabreúva Notícias. É muito importante a participação.